É possível aumentar o consumo máximo de oxigênio com zero de treinamento? Eu sou o professor Fábio Sasquini do Viajando pela Fisiologia e hoje vou responder esta pergunta para você. Antes de responder essa pergunta, se você ainda não está inscrito no canal do YouTube do Viajando pela Fisiologia, faça sua inscrição agora e não se esqueça de ativar o sininho, porque aí você vai ser notificado toda vez que entrar um vídeo novo sobre fisiologia do exercício e do treinamento. Todas as terças e quintas-feiras vai um novo vídeo para o ar. Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm. É possível aumentar o consumo máximo de oxigênio fazendo zero de treinamento? E aí eu vou te dizer, é possível sim, porque a fisiologia do exercício tem muitos mistérios. Se você não viu os vídeos passados sobre o protocolo de consumo máximo de oxigênio de 5 minutos, de bicicleta de Fox, vá lá, assista os vídeos para que você possa entender isso. Bom, uma coisa interessante é o seguinte, lembra que eu dei o exemplo do nosso homem de 35 anos, 89 quilos, que realizou o teste de bicicleta ergométrica de 5 minutos, protocolo Fox, para estimativa do consumo máximo de oxigênio, e nós estimamos que o consumo máximo de oxigênio dele foi de 3,4 litros por minuto. E aí eu te ensinei em outro vídeo como você transformar o consumo máximo de oxigênio absoluto em litros por minuto para o consumo máximo de oxigênio relativo, que era o seguinte, você pega o valor do consumo máximo de oxigênio em litros por minuto, divide pelo peso corporal, que nesse exemplo são 89 quilos, e multiplica por mil, beleza? Bom, se eu fizer aqui então 3,4 litros por minuto, dividido por 89 quilos e multiplicar por mil, eu vou ter o valor do consumo máximo de oxigênio em unidade relativa, isto é, em mililitro por quilo por minuto, que seria de 38,20 mililitro por quilo por minuto. A partir daqui nós temos que transformar o VO2 em mililitro por quilo por minuto para o VO2 máximo em unidades metabólicas, o METS. E como é que a gente faz isso? Expliquei no vídeo anterior, mas vamos lá? Pega o valor de 38,20, que é o consumo máximo relativo em mililitro por quilo por minuto, e divide por 3,5, que vai dar 10,9 METS. E presta atenção nisso, você sempre precisa ter de todos os seus alunos o valor do consumo máximo de oxigênio em unidade absoluta, litros por minuto, em unidade relativa, mililitro por quilo por minuto, e também em unidade metabólica, que é o METS, perfeito? Por quê? Porque vamos imaginar uma situação agora. Vamos imaginar que o meu aluno fez esse teste, tem esses parâmetros que você está vendo no slide aqui, mas ele decide não fazer um programa de exercício. Ele decide ir para casa e decide simplesmente fazer uma dieta maluca aí da cabeça dele durante um período aí de, vamos dizer assim, 30 dias, beleza? Depois de 30 dias, ele volta e eu refaço o protocolo de bicicleta ergométrica de 5 minutos do FOX para ver se houve alguma mudança cardio-aspiratória. Depois de 30 dias sem fazer exercício, eu pergunto para você, é esperado que esse valor aqui, do consumo máximo de oxigênio em litros por minuto, aumente? Não é esperado. Por quê? Porque o valor do consumo máximo de oxigênio em litros por minuto só vai aumentar em função da melhora da função cardio-aspiratória ou da função metabólica, que faz com que este consumo de oxigênio absoluto aumente. Como esse indivíduo não treinou, então ele não tem melhora da função cardio-aspiratória, nem melhora da função metabólica. Então é esperado, depois de 30 dias, se eu repetir o teste com este indivíduo, que o consumo máximo de oxigênio dele dê 3,4 litros por minuto. Por que vai dar igual ou similar? Porque ele não fez exercício, ele não mudou o volume de injeção cardíaco, esse coração não ficou mais forte, a mitocôndria não aumentou de tamanho, não teve mais capilarização nesse músculo, essas coisas todas. Entretanto, como ele fez dieta, o que aconteceu? O peso corporal total, que era de 89 quilos, caiu para 82 quilos. Beleza? Então olha agora um dos mistérios da fisiologia em termos de consumo de oxigênio. Se ele não treinou, o consumo máximo de oxigênio mensurado no teste não mudou. Então continua 3,4 litros por minuto, certo? Agora, como o peso corporal caiu, eu tenho menos quilos para a mesma quantidade de oxigênio, que eu tinha antes com 89 quilos. Se eu tenho menos quilos agora, se eu tenho 82 e a mesma quantidade de oxigênio, significa que cada quilo de peso vai receber um pouquinho a mais de oxigênio. E isso é detectado quando eu faço o cálculo de transformação do consumo máximo de oxigênio absoluto, em litros por minuto, para o consumo máximo de oxigênio relativo em mililitro por quilo por minuto. Então quer ver? Vamos ver aqui agora. 3,4 litros por minuto foi o valor do consumo máximo de oxigênio medido no teste, beleza? Como é que eu transformo o VO2 absoluto em litros por minuto para relativo? Simples. Pega o valor do consumo de oxigênio absoluto, 3,4, divide pelo peso agora dele, depois da dieta, que são 82 quilos, e multiplica por mil. Quando você faz essa conta aqui, o consumo máximo de oxigênio relativo em mililitro por quilo por minuto vai dar 41,46 mililitro por quilo por minuto. Mas espera aí, antes não era 38,20? Antes não era 38,20 antes da dieta? Sim. E agora? Aumentou para 41,46. Se eu transformar o VO2 em mililitro por quilo por minuto para unidades metabólicas, é só pegar esse valor, dividir por 3,5, que vai dar 11,4 metros. Mas antes não era 10,9, sim, e agora é 11,4. Então, espera aí. Houve um aumento do consumo máximo de oxigênio, tanto mensurado de forma relativa em mililitro por quilo por minuto, quanto também expressada na forma de metas unidades metabólicas. Se você fizer um cálculo aqui para saber quantos por cento houve de aumento, você vai chegar à conclusão que houve aumento de 9%. Mas como o consumo máximo de oxigênio pode aumentar 9% depois de 30 dias, treinando zero, exercício zero? É porque o peso corporal caiu. E o peso corporal caindo, eu tenho menos quilos para despejar, disponibilizar mais oxigênio. Então, matematicamente, o valor do consumo máximo de oxigênio, tanto em metas quanto em mililitro por quilo por minuto, vai aumentar. Por isso que você sempre tem que ter o valor do consumo absoluto, relativo em mililitro por quilo por minuto, em metas, porque senão eu posso interpretar o efeito fisiológico errado. Este aumento de 9% é porque o peso caiu, e não necessariamente porque houve adaptações cardiospiratórias e metabólicas que aumentassem o consumo, beleza? Vamos a um outro exemplo agora, um outro mistério. O mesmo exemplo, então, certo? Então, o indivíduo lá, 89 quilos, 3,4 litros por minuto, 38,20 mililitros por minuto, 10,9 metros. Só que agora inverte. Ao invés de fazer só a dieta, esse indivíduo junto com a dieta vai fazer um programa de treino cardiorrespiratório prescrito por profissional de educação física como você, que é competente, é top 10. Depois de 3 meses, eu reavalio o indivíduo, ele faz de novo o teste de estimativa de consumo máximo de oxigênio de bicicleta ergométrica de 5 minutos de fotos, e aí vem os resultados. O que aconteceu? Se ele treinou, deve ter melhorado a resposta cardiospiratória, a resposta metabólica, e aí isso é detectado quando eu faço o teste de consumo de oxigênio em litros por minuto. Então, nesse exemplo aqui, aumentou para 3,9 litros por minuto, só que o peso, que era 89, caiu para 85. Então, tem redução de peso? Tem. Só que aqui, o consumo máximo de oxigênio em litros por minuto aumentou porque houve adaptação cardiospiratória e metabólica. Beleza? Se eu, então, transformar o consumo máximo de oxigênio absoluto para o relativo em mililitros por quilo por minuto, então eu pego 3,9, divido por 85, que é o peso novo depois de 3 meses, multiplico por mil, vai dar 45,8 mililitros por quilo por minuto. Então, espera. Agora, diminuiu o peso corporal, mas também aumentou o VO2 absoluto. Se eu transformar o VO2 em mililitros por minuto para Metz, é só pegar esse valor aqui, dividir por 3,5, que vai dar 13,1 Metz. Ou seja, um aumento de 20% no consumo máximo de oxigênio absoluto relativo em Metz com 3 meses de um programa de dieta e treino cardiospiratório. Conclusão da história? Só dá para saber se depois de um período de tempo houve aumento do consumo máximo de oxigênio e se esse aumento é devido somente à redução de peso ou a combinação redução de peso mais efeitos adaptativos fisiológicos, cardiospiratórios e metabólicos, se eu tiver o valor do consumo máximo de oxigênio absoluto, em litros por minuto, relativo mililitro por quilo por minuto e também relativo em unidades metabólicas. Por isso que muitas pessoas não têm esses mistérios da fisiologia muito claros. Aí o que acontece? Ele usa só o valor relativo. E se o valor relativo, o peso caiu, o consumo de oxigênio aumentou. Mas pode ser não necessariamente pelo treino e sim pela redução de peso. Beleza? Então se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu comentário, deixa aí o seu like, compartilha esse vídeo, porque quanto mais vocês deixarem comentários, quanto mais compartilharem e quanto mais likes tiver, mais vídeos como esses eu vou colocar aqui no canal do YouTube do Viajando pela Fisiologia. Ah, e se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora no canal, ative as notificações, porque todas as terças e quintas-feiras tem um vídeo novo sobre fisiologia do exercício e do treinamento. Beleza? Valeu, galera. Um beijo no coração, sucesso a todos, acredite em você e vá sempre em frente. Até lá.